Tem 35, processo 48.524.46.2749. Recurso administrativo interposto pela empresa Lauts, empreendimentos e participações limitada, em face do despacho 4.526.2011, emitido pela SGH, por meio do qual não aprovou o projeto básico da PCH Rincão e transferiu para condição de inativo o registro para elaboração do projeto básico da referida PCH. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 12 de dezembro de 2011, a Lauts, empreendimentos e participação limitada, interpôs recursos administrativos em face da decisão da SGH, constante do despacho 4.526.2011, por meio do qual não aprovou o projeto básico da PCH Rincão, com potência estimada de 15,42 MW, situada no rio Pelotinhas, Estado de Santa Catarina, por entender que o projeto básico não atende a boa técnica, de modo a garantir a correta definição do aproveitamento ótimo do rio e que está incompatível com a partição de quedas do rio Pelotinhas, aprovado por meio do despacho 511.2011, de 2003. Transferiu para condição de inativo o registro da PCH Rincão e revogou o despacho 1571-2007, por meio do qual foi concedido registro ativo para elaboração do projeto básico. Exercendo o juiz de reconsideração, a SGH, mediante nota técnica 25 de 2012, 16 de janeiro, manteve a decisão exarada no despacho 4526-2011, ao tempo em que enviou o assunto para a ulterior deliberação da diretoria. Em reunião realizada em 20 de abril de 2012, representantes da LAUTS ratificaram o inteiro teor do seu recurso, com destaque para os seguintes pontos. A incompatibilidade das cotas em relação ao inventário ocorreu em função do despacho 376-2006, que aprovou e indicou o nível normal de juiz antes da PCH coxilha rica, localizada imediatamente a montante da PCH Rincão, na cota 803,59 m, ou seja, acima da cota 802, estabelecida no inventário. A divergência em relação a coordenadas ocorreu porque o órgão ambiental do estado de Santa Catarina se equivocou ao declarar as coordenadas de localização da PCH Rincão, embora conste do relatório de detalhamento dos programas ambientais da usina, protocolado no referido órgão ambiental, os dados de acordo com o projeto básico. Por meio do memorando, no 94 e 28 de maio de 2012, a SGH foi instada a fazer um resame do assunto com base nos esclarecimentos prestados pela empresa. Eu mandei esse memorando para a área. Após reavaliar o assunto, a SGH informou por meio de memorando de 15 de junho de 2012 que, apesar de não terem sido entregues os dados referentes ao nivelamento realizado, foi possível verificar que a metodologia empregada no nivelamento geométrico para obtenção das altitudes ortométricas está de acordo com as boas técnicas de engenharia cartográfica. As discrepâncias encontradas e descritas na nota técnica 495-2011 estão coerentes com a precisão do modelo geoidal disponibilizado pelo IBGE. Na região do estudo. Modelo este utilizado pela SGH na comparação com os valores apresentados pelo interessado, em que, portanto, os estudos cartográficos estão passíveis de serem aprovados. Considerando que a autorização da PCH coxilha rica, a montante da PCH rincão, foi restabelecida, os níveis operacionais apresentados continuam consistentes com os aproveitamentos da cascata, e que é imprescindível a compatibilidade da licença ambiental com o projeto entregue na ANEL para obter a aprovação. Em 21 de junho de 2012, a Laudice enviou cópia da licença ambiental de instalação 019-2012, a qual retifica os dados que constaram da licença 019-2010 entregue anteriormente. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, pina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido. Inicialmente, verifica-se que o projeto básico da PCH rincão não foi aprovado, porque a SGH identificou inconsistência nas disciplinas da cartografia, topografia, incompatibilidade com o inventário e divergência de dados constantes da licença ambiental. Foram essas três motivações que levaram à reprovação. Após o esclarecimento da Laudice, conforme já mencionado no relatório dos fatos, a SGH concluiu que o projeto está em condições de ser aprovado desde que os dados da licença ambiental sejam corrigidos para ficar compatíveis com os constantes do projeto. Sobre o assunto, merecem destaque dois pontos. O nível normal de montante constante do projeto da PCH rincão e as divergências relacionadas à potência e às coordenadas que constaram da licença ambiental. Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, o projeto básico respeitou o nível normal de jusante da PCH coxilha rica na cota 803,59, aprovado pelo despacho 376, de 2006. Tanto é que, por meio do despacho 3857, de 22 de 10 de 2008, da SGH, concedeu o aceite ao referido projeto. Posteriormente, por meio do despacho 1387, de 29 de 3 de 2011, a outorga da PCH coxilha rica foi revogada. Diante desse fato, o projeto básico da PCH rincão tornou-se incompatível com a partição de quedas do rio Pelotinhas, originalmente aprovado pelo despacho 511, de 2003. Como a outorga da PCH coxilha rica foi restabelecida, o projeto apresentado pela Laudes relativa à PCH rincão voltou a ficar consistente com os aproveitamentos da cascata. A Laudes também demonstrou o equívoco cometido pelo órgão ambiental ao declarar as coordenadas de localização da usina e, após as providências tomadas junto ao órgão ambiental do Estado de Santa Catarina, apresentou licença ambiental de instalação devidamente retificada. Observa-se ainda que a licença ambiental retificadora corrigiu também o valor da potência de 12 para 15 megawatts em conformidade com o projeto básico. Assim, considerando as informações prestadas pela SGH, constante do memorando já mencionado 94 e 28 de maio, bem como a licença ambiental de instalação nº 19 de 2012, de 4 de junho de 2012, o recurso da Laudes merece ser provido, devendo o processo ser devolvido para a SGH para a formalidade de conclusão da análise e emissão de respectivo despacho. Emissão de respectivo despacho, de aprovar ou reprovar, depende da conclusão lá da área. Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Laudes Empreendimentos e Participação Limitada em face do despacho 4.526, de 24 de novembro de 2011, emitido pela SGH, e determinar o retorno dos autos à SGH para as providências relativa à conclusão da análise do projeto básico da PCH-Rincão, considerando a licença ambiental de instalação nº 19 de 2012, de 4 de junho, emitido pela FATMA, e posterior emissão de respectivo despacho. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito de si por conhecer e dar com o emissão do recurso administrativo interposto pela Laudes Empreendimentos e Participações em face do despacho 4.526, emitido pela SGH, e determinar o retorno dos autos à SGH para a providência relativa à conclusão da análise do projeto básico da PCH-Rincão, considerando a licença ambiental de instalação nº 19 de 2012, de 4 de junho de 2012, emitida pela FATMA, Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, e posterior à emissão do respectivo despacho. FATMA,